Música Oi pessoal, greve dos caminhoneiros Começando agora aqui em Brasília, no Distrito Federal Centenas de caminhoneiros Música Sucesso ai amigo! Galera, vamos colocar esse governo abaixo A greve começando aqui agora em Brasília, neste momento Ninguém aceita mais esse governo podre, esse governo bandido que existe no Brasil Com esses deputados Que só fazem lei em seu benefício próprio Aqui galera Greve dos caminhoneiros começando A partir de Brasília Governo fazendo Pouco caso dos caminhoneiros Desses trabalhadores que movimentam o nosso Brasil Esses trabalhadores que carregam o Brasil nas costas Que carregam o transporte público Isso aqui Essa aqui é a classe que tem mais força no Brasil É a classe dos caminhoneiros É a classe dos caminhoneiros Aqui galera Ó Caminhão pra todo lado É amigo Sucesso pra vocês Valeu Vamos nós brasileiros do bem Vamos nós brasileiros do bem apoiar a greve dos caminhoneiros Vamos parar Esse Brasil E colocar abaixo esse governo bandido que existe aqui Colocar abaixo o congresso nacional Parabéns amigo Sucesso pra vocês Olha aí pessoal É É caminhão que não acaba mais Iniciando aqui hoje Dia 30 Dia 30 É amigo Começando hoje dia 30 De novembro De 2016 A greve dos caminhoneiros Aqui em Brasília Aí amigo Sucesso aí Tamo contigo Valeu Vamos divulgar pessoal Vamos divulgar Espalhem aí pros grupos de whatsapp De todos os caminhoneiros do Brasil Vamos fazer esse Brasil parar Vamos colocar abaixo Esse congresso nacional Esse congresso bandido Esse congresso bandido Onde 99% dos que estão ali Receberam propina Valeu amigo E eles votaram nessa madrugada Votaram nessa madrugada a lei Pra poder acabar com os trabalhos do juiz Sérgio Moro Estão querendo acabar com a Lava Jato Pra nenhum desses políticos Pobres bandidos serem presos Divulguem esse vídeo Pra todos Os grupos de caminhoneiros do Brasil Vamos parar Vamos colocar este Brasil Vamos colocar abaixo Este governo bandido Governo corrupto Um abraço a todos André Basile pra vocês Abaixo do Brasil De fora do Brasil E aí Vamos lá E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti